Está chegando mais uma edição do podcast no ar e você vai acompanhar um bate-papo bacana sobre empreendedorismo, indústrias e obras. Olá pessoal, eu sou a Fran Feitosa, sou secretário de desenvolvimento econômico do município e estou participando, estou aqui no podcast no ar. Então o encontro está marcado, é a partir desta quarta-feira, às 20h, na Sertão TV, canal 180 da sua Brisa Nerd TV, também pelo YouTube, no Spotify e na Canudos FM, 106,7 aos sábados, a partir das 7h da manhã em horário alternativo. Você não pode perder, portanto, mais uma edição do nosso podcast no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri